olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde a todos vamos aí os palpites de reforço para ptv também para ptn coruja no dia de hoje hoje dia 3 dia do burro dia do avestruz e dia do caminho e cada dia uma saga né hoje já tá saga do boca larga e agora é a saga do viado então muita repetição de bicho às vezes tira gente de julgada né mas fazer o que é né na esquerda da tela você vai ficar com o telefone do meu grande amigo cléber aí da cravo da sorte e um abraço para o meu amigo santos e toda a turma e da cravo da sorte então vamos ver que aconteceu os jogos de aqui começou com a cobra é a saga da cobra aqui então ó 531 do camelo 711 do burro 548 do elefante 963 do leão 703 do avestruz 304 então 430 978 do chevetão para nisso eu joguei nela 278 é 785 do tigre aqui ó já até virou aqui ó 073 730 275 do pavão 1655 do gato espero que o meu amigo valmir tenha ganho hoje na dele 615 156 do gato 854 do gato 482 do touro aqui 974 do pavão 827 do carneiro 918 do cachorro 869 do porco 804 do avestruz 942 do cavalo e 902 do avestruz então de acordo com o resultado eu vou de 10 do burro 27 do carneiro 62 do leão 02 do avestruz e 43 do cavalo então burro carneiro leão avestruz e cavalo ontem deu um certo danado deu até quadra de grupo mas só de ter dado um gulinho nos terno já tá bom tá aí alguns duques de desenho também com os termos de grupo nas milhares 0410 8827 0462 08020 743 beleza forte abraço a todos aí boa sorte Tchau.